Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu não me acostumei com as luzes da cidade Prefiro o luar do meu sertão A balada aqui pra mim não é interessante Prefiro o meu forroco, sobe poeira no chão Tô perto de ouvir o cantar do gato E passear com meu rei em cavalo Olha meu gato todo dia pra porteira E namorar a noite com minha vaqueira Vou largar a faculdade, vou morar na roça O lar que minha felicidade mora Tô muito feliz pro seu vaqueira O meu negócio é vaqueirada, não ser engenheiro Vou largar a faculdade, vou morar na roça O lar que minha felicidade mora Tô muito feliz pro seu vaqueira O meu negócio é vaqueirada, não ser engenheiro Carreça, moça sua Paredão do Rui LL Paredão Caminhão do Rio Mortos